Música 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 Um sabor diferente Que eu vou nunca morrer Que hoje nem sempre Boca e dona De todas as minhas fantasias Sempre sonhar Que hoje canto nos mundos beijar Canto que eu jura O grande fim O conflito exagerar O trato é o nome na minha coração E nos alma casa De entrar no sonho Na mesa e na cama Nos limites é seu Que hoje é o jardim colocado alias Nos a condenar o creche Nha baby Nha baby Nha baby Pa sempre Pa sempre Nha baby Nha baby Pa sempre Nha baby Nha baby Nha baby Pa sempre Pa sempre Nha baby 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 Nha baby